Olá meninas Olá rapaziada Tudo bem com vocês? Casal Peixincha na área, trazendo mais uma novidade pra vocês Meus amores, pra vocês que estão pedindo calça lipo Olha só Encontramos aqui com preço maravilhoso pra vocês E os tamanhos é? PMG e GG, olha só PMG e GG também tem essa daqui Mandagem Olha só Essa daqui tá quantos? 30 reais E tem variação de cores, né amiga? Tem variação de cores pra vocês, olha aqui na azul Olha Que maravilha E tem outras cores pra vocês E essa daqui Ela está por 40 reais Olha que preço bacana Pra vocês que estão à procura Aqui tá sucesso E todas tem do PMG e GG, tá? O preço tá maravilhoso Não se esqueça meninas De se inscrever no canal Deixar aquele like pra nos fortalecer Estamos aqui na rua Estamos aqui na rua Henrique Dias Mostrando pra vocês No número 253 Com essa novidade pra vocês Que está um sucesso Modinha no Brás Com preço perfeito pra vocês que estão à procura Feira da Madrugada Olha que sucesso E eu vou deixar o contato Top, top, top Esse daqui tem um detalhe do zíper Na perna E o preço tá maravilhoso Chama no contato que é sucesso Meninas Que o preço tá perfeito E bora pechinchar 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 E bora pechinchar